Olá turminha, tudo bem com vocês? Que bom! Vamos começar nossos estudos? Então já pega o seu material, porque a nossa aula já vai começar! Sejam todos bem-vindos! Vamos iniciar fazendo a nossa oração. Querido e bondoso Deus, a aula já vai começar! Abençoa a nossa escola e o nosso lar. Amém! Você sabe que dia é hoje? Vamos descobrir! Hoje é quinta-feira, dia 10 do mês de fevereiro do ano de 2022 E a nossa data escrita ficou assim 10 do 2, que é o mês de fevereiro do ano de 2022 Vamos saber como estar o tempo hoje? O dia hoje está ensolarado? O dia hoje está nublado? Ou o dia hoje está chuvoso? Devemos sempre ser gentis com as pessoas Tratá-las com boas maneiras e carinho Quando a gente quer agradecer ou se desculpar por algo errado que a gente fez É bom falar as palavrinhas mágicas Desculpa Por favor Com licença Obrigado Bom dia Boa tarde Boa noite Capriche Nas atividades Beijinhos E uma ótima aula